Eu quero aqui estar falando de alguns assuntos, o primeiro assunto é em relação a dengue, eu já estive falando semana passada e a questão é séria, eu não vejo nenhum tipo de movimentação nesse sentido e o que é preocupante é que começou a chover, nós estamos aí no início de um verão, nós estamos na primavera, mas está esquentando e com isso a proliferação desses mosquitos é muito rápida, então nós cobramos aqui do seu prefeito uma atenção em relação ao combate da dengue, precisamos sim estar controlando a dengue, nós tivemos aqui uma epidemia aqui em nossa cidade no começo do ano, foi sério, algumas pessoas chegaram a óbito, algumas com suspeita, então isso é preocupante. Uma outra questão também, um outro problema que começa a ocorrer agora são os pernilongos, os pernilongos já estão azucrinando a população em vários bairros daquela cidade, eu imagino ali os moradores, ali próximo do Vila Zezé e também os moradores ali do Jardim Emília, ali do Flórida, Jardim Siesta, Jacinto, que são locais onde tradicionalmente tem muito problema de pernilongo. Até lá no Dindinha, onde eu moro, nós temos problema de pernilongo. Futuramente eu estarei ensinando como é que se faz um combate a pernilongo de uma maneira mais caseira, então mais pra frente eu estarei ensinando a como combater esses pernilongos em suas residências, no caso. Então, os pernilongos precisam ser controlados também, lógico que o combate aos pernilongos e a dengue são distintas, enquanto o pernilongo tem um hábito, a dengue tem outra. A dengue, ela tem mais, tem um hábito diurno, enquanto que o pernilongo tem um hábito mais noturno. Então, o tipo de combate é diferente, até na questão do combate às larvas. normalmente, os pernilongos, aliás, as larvas do Aedes aegypti, que é da dengue, ela se procria em águas limpas, os pernilongos é diferente, os pernilongos normalmente em águas sujas, que tem muita matéria orgânica, que cede alimento para essas larvas, no caso. Então, o combate é muito distinto. Então, fica esse alerta desse vereador ao combate, tanto da dengue, como também dos pernilongos. Um outro, uma outra praga urbana que está invadindo as nossas residências, são os caramujos. Esses caramujos, na verdade, são aqueles caramujos que os criadores de escargot tentaram introduzir um caramujo maior, que é aquele gigante africano, que hoje ele se tornou uma praga urbana, no caso. Exato, a voz está confirmando aqui, ali no Didinha tem muito. E outra, esse caramujo, ele transmite, transmite não, né? Ele tem dois tipos de vermes. Um ataca os neurônios e outro ataca o estômago. Pode perfurar o estômago e levar a óbito uma pessoa. Então, a gente não recomenda as pessoas a pegarem com a mão. Então, pra se eliminar esse caramujo, é importante que a pessoa utilize algum tipo de ferramenta, ou mesmo uma luva ou um saco plástico, nunca um contato direto. Porque aquela mucosa, aquela baba que o caramujo traz, ele pode estar contaminado com dois tipos de vermes e pode realmente levar a óbito essas pessoas, principalmente as crianças. Não, esse é da Esquistosomose, é outro. Esse é o da, aquele gigante africano. Agora, o da Esquistosomose, aqueles que ficam mais em rios, em córregos. Tá, esse já, o africano, não. Ele anda pelo jardim, próximo à sua residência. É um caramujo que os helicicultores, que são os criadores de escargot, tentaram introduzir aqui no Brasil. E virou uma praga, hoje é uma praga. Exatamente. Então, toda vez que houver a presença desses parasitas, parasitas não, desses caramujos, no caso, fazer a coleta da seguinte maneira. Pegar um balde, colocar para cada litro de água, três colheres de sopa de sal, e fazer uma salmoura, e pegar os caramujos, não com a mão, mas com algum tipo de equipamento, luva, sacos, ou mesmo algum tipo de alicate, alguma coisa, pegarem e colocar dentro dessa salmoura. Como esses moluscos, eles são sensíveis à água salgada, eles morrerão rapidamente. Não há necessidade de colocar álcool, como muitas vezes utiliza, ou mesmo algum tipo de produto químico, não há necessidade. A pessoa pode se intoxicar. Então, sempre eu recomendo às pessoas fazer essa salmoura, que é simples. E com isso, você fazer o combate desses caramujos, que são perigosos. Na Secretaria de Saúde, na Vigilância Sanitária, tem lá os folhetos desses caramujos, no caso. Aí ela fala justamente da presença, muitas vezes, desses dois tipos de verme. Um ataca os neurônios, outro perfura o estômago, no caso. É perigosíssimo. Uma outra praga também que nós notamos nas cidades são os pombos. Os pombos também, eles contaminam várias, quer dizer, contaminam pessoas, e pode realmente levar a pessoa, muitas vezes, a problemas sérios respiratórios. Então, a pomba também é uma outra praga urbana, que pode causar problema para uma pessoa. Então, fica esse alerta, tá, ao senhor prefeito, no sentido de começar a se preocupar com a dengue, com os perilongos, também com os caramujos, tá certo? Que são realmente, eu acho que os pontos mais importantes hoje para se combater. Então, isso a gente cobra da própria vigilância sanitária, da vigilância da saúde, no caso, né? Bom, um outro assunto que me preocupa é a área rural, as estradas rurais. Nós temos aqui, em parceria com os vereadores, eu e mais três, quatro vereadores, nós propomos aqui nessa casa uma mudança na lei orgânica, em que permite que a prefeitura faça manutenção nas estradas de acesso à sua propriedade. foi aprovado em 2013 e até o presente momento o prefeito não fez a regulamentação. É importante destacar que nós fizemos até uma minuta, uma minuta em que orienta mais ou menos o prefeito a como fazer, por exemplo, a essa cobrança, como faz funcionar esse serviço. Então, a prefeitura, ela está autorizada pelo legislativo, tanto é que está na lei orgânica, de fazer um serviço para recuperar o acesso das propriedades rurais. Eu tenho minhas mãos aqui, meu Arildo, meu Arildo, eu tenho aqui aquela minuta daquela lei, da lei orgânica que nós alteramos, para acesso às propriedades rurais, tá? Então, nós chegamos a fazer a minuta e eu estarei aqui, o Paulinho do esporte, ele me pediu, então está encaminhando para o Paulinho para cobrar o prefeito no caso, tá? Eu acho que isso é importante, Arildo. Eu também andei cobrando até em função do que você me pediu, eu estive na infra, conversei, eles estavam fazendo realmente, montando como é que seria a forma de cobrar. Mas, olha, eu confesso que já passou bastante tempo e eu também vacilei nisso, então, bom você reforçar que eu vou ajudar a reforçar. E você também faz parte do projeto da lei, né? Sim, sim, entereço, eu sou o coautor junto com você. Então, está aí o próprio Adenilson, outro dia, do Desvento Econômico, ele me cobrou também, falei, como é que ficou? Eu falei, eu que pergunto para você, Valer, como é que está a situação dessa lei no caso, né? Porque é importante destacar o seguinte, nenhum particular, nenhuma empresa particular, ela vai fazer esse serviço numa propriedade, porque ela exige o mínimo de horas. Só para complementar, então, para você fazer a melhoria de um acesso, por exemplo, é questão de algumas horas, não mais do que isso. E uma empresa privada, ela vai pedir pelo menos umas 100 horas para levar o equipamento, a máquina, para fazer o serviço. Então, seu prefeito, vamos fazer, no caso, agilizar o processo para que realmente esse serviço comece a vigorar em nossa cidade, no caso. Está aqui a minuta que disciplina justamente isso. Próxima vez.